Estamos com bastidores aqui, Doutor Osbos, Dada Maravilha com a nossa produtora Marira, combinando reportagens futuras e daqui a pouquinho Toledo e Ilgão estarão aqui também para o noticiário completo do nosso futebol, né Dada? Hoje é Copa do Brasil. Eu estou muito animado, Leocinho. E quando eu estou animado, o que o Dada faz? Ah, você fica nadando, né? Está chegando Toledinho aqui para a galera do site para saber o que tem hoje de América. Mais broca? É lógico, o Salum foi lá na CBF reclamar porque não é possível. Não é possível tirar dois pontos da gente que podem ser fundamentais depois. Beijo daqui a pouquinho.